O que é a espiritualidade? Até quando eu morrer a gente vai estar falando sobre a espiritualidade. Se possível, não sei como vai ser no mundo espiritual, mas se possível a minha intenção seria tanto passar informação agora, enquanto eu piso em terra, enquanto estou reencarnado, e depois também do meu desencarne a intenção era passar informação. Primeiro para tentar abrir a visão do povo, certo? Pessoal, a questão de Exu ou Pomba Gira ou qualquer outra entidade dar entrevistas, ou falar em público, ou falar em frente à câmera, enfim... Algumas pessoas me vieram questionando sobre essa questão e me perguntaram também, Patrick, o que você acha dessa questão? Então eu vou explicar aqui. Eu vou dar a minha opinião, certo? Depois eu também vou querer agregar um pouquinho, trazendo um pouco da espiritualidade. Lembrando a todos vocês, pessoal, antes de eu começar a entrar no assunto, vamos entender. Cada um tem uma opinião própria em cima desse assunto, em cima dessa questão, que é da entrevista com o Exu, o Exu ficar aqui de frente à frente com a câmera. Não só o Exu, como várias outras entidades. Hoje em dia o que a gente mais encontra no YouTube são entrevistas com as entidades. São entidades de frente a frente aqui na câmera, falando, passando informação, falando sobre o mundo espiritual. Errado ou não é errado? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, cada um tem uma opinião, cada um tem um ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente do meu, gente, tudo bem, tudo é respeitoso. Vamos saber respeitar, é claro. Então, antes da gente iniciar, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para as pessoas que acham, que entendem do assunto ou que querem conhecer um pouco mais sobre a Umbanda, sobre a espiritualidade. Compartilhe esse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, antes da gente iniciar o vídeo, deixa eu falar para vocês. Tem um novo canal aqui no YouTube que se chama Orações e Espiritualidade. Ou seja, é um canal dedicado para orações, orações para todos os fins. Orações, oração de São Cipriano, oração dos Orixás, oração dos Exus, oração católica, oração espírita, todo tipo de oração a gente coloca lá. Também algumas mensagens trazidas do mundo espiritual, né? Mensagens também trazidas das entidades. Tenho certeza que você vai gostar, sim, do conteúdo. Então vai lá e dá uma olhada. Pessoal, então, entrevista com entidade e entidade ficar de frente a frente com a câmera. A primeira coisa que a gente tem que entender é Qual que é o propósito de uma entidade? O propósito da entidade é fazer com que o planeta Terra, ou seja, o ser humano, evolua. Ou seja, as entidades estão aqui na Terra para nos ajudar em nossa evolução, no nosso crescimento físico e espiritual. Ou seja, elas estão aqui para nos orientar de alguma forma. Então o que a gente consegue entender? Porque antigamente as entidades ficavam presas ao terreiro, certo? Por quê? Porque os próprios médiums de antigamente, daquela época, não tinham tanto... Eu não falo conhecimento, porque eles tinham sim, mas eles não tinham tantos meios de comunicação. E querendo ou não, as entidades em si, elas ficavam sim um pouco presas. Elas procuravam as formas que ela tinha, que as entidades tinham naquela época, para poder levar o máximo de conhecimento para que assim as pessoas pudessem evoluir. Certo? Vamos entender uma coisa. Se a entidade está aqui para prestar esse serviço, para fazer com que a gente possa evoluir, crescer, então provavelmente ela não está presa somente lá dentro do terreiro, certo? Ela não fica só lá no terreiro. Sim, ela vai em uma igreja evangélica. Sim, ela vai. Ela vai em uma igreja católica? Ela vai. Por quê? Aonde que há uma necessidade para que as pessoas querem evoluir, a necessidade de evolução, as entidades vão estar lá. Porque o trabalho dela, o trabalho das entidades é esse. Então, se a gente vai encontrar o Exu numa igreja, não da forma que a gente vê, mas a gente vai encontrar o trabalho de um Exu lá. Seja em um médico, que é da igreja, enfim, vai ter o trabalho. Então, naquela época, as entidades não tinham esses meios que a gente tem hoje em dia. Que é o quê? A comunicação fácil, como eu estou fazendo aqui, através do YouTube. Vamos dar um exemplo assim. Hoje em dia, a questão da comunicação, da gente poder falar para as outras pessoas, da gente transmitir o conhecimento, hoje em dia está muito fácil. A gente tem o Instagram, as redes sociais, então está muito fácil. E quando a gente vê uma entrevista de uma entidade, ou uma entidade de frente a frente com a câmera, é claro, gente, que é comum. É comum e válido, certo? Tanto na minha opinião, quanto também na opinião espírita. É muito válido. Ou seja, isso, essa questão da entrevista, essa questão da entidade estar de frente a frente com a câmera, isso faz com que a palavra da entidade, o conhecimento da entidade, procure e alcance mais pessoas. Ou seja, a própria espiritualidade está buscando meios para alcançar mais pessoas. Entendeu? Então, é claro que tanto na minha opinião, quanto numa visão espírita, isso é de muita valia. E tem um papel fundamental para a evolução do médium. Me fala aquelas pessoas que não têm condição de ir num terreiro, certo? Aquelas pessoas que não têm um terreiro próximo, não têm uma condição de frequentar um terreiro, uma casa espiritual, um centro de umbanda, um centro espírita. Como que aquela pessoa vai ter a palavra de Exu? Como aquela pessoa vai ter um apoio, uma palavra, um ensinamento de um preto velho, de um caboclo? É claro, hoje em dia a gente tem a rede social. Então, a própria espiritualidade usa desse caminho, usa desse material, dessa ferramenta, que são as redes sociais, enfim, para levar um pouco de conhecimento aos demais. Então, sim, eu concordo e a própria espiritualidade está buscando também se aprimorar para levar esse conhecimento. Tudo bem, tranquilo. Mas agora a gente tem que entender o seguinte. Existem, sim, os médios e as entidades que querem levar esse conhecimento. Mas também existem aqueles que são atores, ou seja, os famosos charlatões, que se aproveitam da boa vontade do povo, e se aproveitam também dessa questão, até mesmo das redes sociais, essa questão da facilidade de levar e trazer as coisas, que se aproveitam. Acabam utilizando o nome das entidades, o nome do espiritismo, da umbanda, do candomblé, enfim, para promover um ganho individual, um ganho particular. Às vezes o foco daquele médio, o foco daquela pessoa, não é propriamente ajudar você na sua evolução. Porque às vezes ele está fingindo, às vezes ele não está incorporado, ele está mistificando. O propósito dele é simplesmente querer se aproveitar. Simplesmente isso, ou querer crescer, ou querer ter nome, certo? Patrick, como que acontece isso? Como que surge isso? Como eu falei, eu concordo sim com essa questão de ter um Exu na frente da câmera, concordo. De ter uma pomba gira, de ter um preto velho, concordo. Mas, pessoal, não vamos extrapolar os limites. Dentro da internet, hoje em dia, a gente encontra várias e várias coisas. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu concordo com o Exu na frente aqui da câmera, mas eu não vou concordar, pessoal, com o Exu mexendo no computador. Eu não vou concordar com uma pomba gira pegando o celular para tirar foto. Eu não vou concordar com o Exu pegar um microfone e ficar cantando, ou ficar falando aqui como se estivesse dando uma entrevista. Não, a função, Exu quer o que? Sim, você pode pegar a câmera, ele conhece, a entidade conhece. A entidade sabe o que é câmera, Exu sabe o que é câmera, a pomba gira sabe o que é celular, eles sabem, eles conhecem isso. Eles conhecem, eles aprendem isso tudo com a gente. Eles evoluem também, gente. Não vamos pensar que as entidades são ignorantes, certo? Porque as entidades, elas têm esse conhecimento também. Porque, querendo ou não, é a gente mesmo que passa esse conhecimento para elas. Então, eles entendem, eles conhecem. Agora, não é só porque eles entendem que eles vão pegar o seu celular e vão começar a conversar com o outro, vai ligar para o outro, vai mandar mensagem no WhatsApp. Isso, com certeza, é o médio que está mistificando a entidade. Acaba entrando na questão do animismo. Tá bom? Então, vamos procurar saber separar as coisas. Sim, é válido a entrevista? É válido a entrevista? É válido o Exu? É errado o Exu ficar ali mexendo no computador? Ah, Romano, deixa eu ver onde está o foco da câmera. Ah, opa, a câmera não está boa, deixa eu organizar aqui. Deixa eu arrumar, eu não estou bem, eu não estou bonito na foto. Exu, ele não quer saber disso aqui, ó. Aparência, a pomba gira, o preto velho, ele não quer saber da aparência, ele não quer consertar. Ele não quer fazer os negocinhos que a gente faz, não. Ele não quer o status lá, ele não quer postar um vídeo. O Exu, ele não vai querer postar o vídeo no YouTube. Ele não vai falar para você, posta o vídeo no YouTube. Entidade nenhuma vai falar isso para você, posta o vídeo no YouTube. Não vai falar isso, né? Com certeza ele vai falar o quê? Não, quanto mais pessoas eu alcançarem com o que eu estou dizendo, melhor vai ser para aquelas pessoas que estão escutando. Essa é a função. É isso que a entidade vai querer, alcançar mais e mais pessoas. Só que ela não vai falar para você, posta no YouTube, me dá aqui o microfone. Gente, isso já é extrapolar, isso já é passar dos limites. Ah não, mas a entidade evolui, Patrick. Então o que tem a ver a entidade pegando o microfone? Gente, até então eu posso falar para você que não tem nada a ver, certo? Eu posso até dizer para você que não tem nada a ver. A entidade pegar no microfone, segurar no celular, pode ser que nem tenha nada a ver. Porque, como eu falei, as entidades sabem e elas conhecem. Mas vamos entender uma coisa aqui, pessoal do canal Tudo Sobre um Banda. É a essência, entendeu? A primeira coisa que a gente tem que entender é a essência da entidade. Não vamos perder aquela essência. Porque, querendo ou não, por mais que a entidade saiba das coisas e conhece, quando você começa a extrapolar esses limites, acaba meio que... Tando na hora ali na manifestação. Mais um médio do que propriamente a entidade. E isso é triste, certo? Mas eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários desse vídeo. O que você acha? Concorda, não concorda? Ah não, Patrick, concordo com o seu ponto de vista. Mas tem determinado ponto que eu discordo. Então, deixe a sua opinião sobre isso. Uma das coisas que eu gosto e é bem interessante quando acontece essa entrevista com o Exu, ou uma conversa com o Exu e é colocada na internet, é quando simplesmente você posiciona a câmera, tá certo, ali em determinado local, e começa a ter ali uma conversa, um diálogo com o Exu, perguntando as coisas, perguntando de sua vida, perguntando de mensagens, enfim. E o Exu, sem ter aquela intenção que tenha uma câmera ou não, sem ter a intenção que está gravando ou não, o Exu, ele passa ali o conhecimento dele, certo? Ou seja, ele não está preocupado com a aparência, ele não está preocupado para quem vai estar levando essa mensagem ou para quem. Ele só sabe que essa mensagem que ele está passando está sendo passada para várias e várias pessoas. Exu gosta disso. E eu acho muito gratificante essa questão. Não põe a câmera ali no cantinho, certo? O Exu, ele não vai ficar preocupado, ele não vai ficar querendo olhar para a câmera, né, porque a intenção dele não é essa. Então, sim, põe a câmera, conversa com ele, deixa ele passar a mensagem dele, excelente, concordo nesse ponto, certo? Mas é como eu falei, deixe nos comentários aí qual a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Peço também que ajude a compartilhar esse vídeo para as pessoas que são um pouco mente fechada, e eu espero que elas irão gostar, tá certo? Muito obrigado a todos, até o nosso próximo vídeo, e axé a cada um de vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri